Bem pessoal, achei uma pergunta interessante, quais são as deficiências de vitaminas mais comuns e substâncias do idoso? Em primeiro lugar, você tem que entender que nem todo idoso precisa suplementar, mas com envelhecimento, uma série de mudanças acontecem no corpo, dificultando a absorção, ele perde um pouquinho de fome, uma série de alterações. Então, das mais comuns que a gente vê é a deficiência de vitamina B12 e B9. A vitamina B12 está presente na carne, às vezes por causa do dente, ele muda um pouquinho, dificulta de mastigação, então às vezes cai B12, B9 nas folhas, especial nas folhas verdes, o folato. Além disso, a gente vê deficiência de vitamina A e vitamina D, por mudança comportamental, a gente sabe que o idoso, às vezes ele fica mais trancado em casa, tem uma série de alterações alimentares também. Além disso, a gente vê de outras substâncias que às vezes podem prejudicar o próprio cálcio, daí a osteoporose é tão frequente da gente ver, e tem outros como o magnésio, o ômega 3, tem uma série de alterações que podem acontecer por deficiência nutricional. O seu nutricionista, o seu clínico geral...